Tudo bom pessoal? Eu vou tentar fazer essa análise, eu vou tentar fazê-la inteira. Eu fiz a minha análise no Steam e o que aconteceu foi que faltou espaço, faltaram caracteres. O Steam não deixou eu completar a minha análise. Então eu tive que fazer a análise do Steam, que ficou gigante, acabou ficando resumida. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu tenho pra falar sobre Aldering nesse vídeo. Se eu não conseguir, vai ficar a primeira parte com pontos positivos e a segunda com pontos negativos. Bom, eu vou começar então, como eu sempre começo, eu vou falar um pouquinho sobre o jogo e eu vou direto para os pontos positivos. Mas antes, seguinte. Eu estava acompanhando Aldering como qualquer outra pessoa e eu estava acompanhando por pura curiosidade. Eu não tinha intenção nenhuma de jogar porque eu sabia que ia ser um jogo meio Souls-like. E eu nunca joguei nenhum jogo da série Dark Souls, nem Sekiro, nem Bloodborne, nenhum jogo nesse estilo. Por inúmeras razões e a principal delas é porque não é um jogo que faz meu estilo. Não são jogos que fazem meu estilo. E para encurtar essa introdução, enfim, eu estava fazendo análise de trailer, falando sobre o jogo. Eu sabia que tinha muita gente interessada. Até que o jogo lançou e eu comprei. Comprei. Joguei por duas horas e dez minutos, acho. Pedi o meu refund. O meu reembolso foi aceito pelo Steam. Eles me devolveram o dinheiro. E passaram alguns dias. Eu fiz a compra novamente e voltei a jogar. E aí eu terminei ontem, ou anteontem, eu fechei o jogo. Enquanto eu jogava, eu percebi que esse jogo era bem diferente. E conversando com pessoas que já tinham jogado outros games da From Software, pessoas que já tinham jogado Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, foram me dando algumas dicas, já que eu era novato nesse universo. E, inclusive, uma das coisas que eles me falaram é que a From Software, ela, diferente das outras empresas, ela não explica muitas coisas, não. Ela te dá o jogo e fala, você vira aí. Você vira aí, brother. Vai com a sua curiosidade, vai com a sua capacidade de exploração, de criatividade, e vai descobrindo as coisas aí. Enquanto eu jogava, várias matérias jornalísticas aconteceram de problemas, discussões e polêmicas envolvendo o Elden Ring, por parte de outros desenvolvedores reclamando que o Elden Ring está errado, entre aspas, foi feito de maneira errada, que não é assim que se faz jogo, que RPG não é dessa maneira, que você não pode fazer o HUD da maneira que foi feito, uma série de outras polêmicas. Enfim, eu tive muita dificuldade com o Elden Ring, que eu precisei de ajuda. No final, eu posso resumir aqui dizendo que a experiência foi positiva. Então, vamos direto para os pontos positivos. Primeiro, a experiência. Eu nunca usei isso como ponto positivo numa análise de um jogo antes. Nunca. Mas eu vou usar aqui. É uma experiência diferente de tudo que eu já joguei. Os desenvolvedores da From Software seguem sendo tema de discussões pelo mundo dos games. Muitos deles dizem que, muitos desses críticos, né, dizem que a forma com a qual a From Software faz os seus jogos está, entre aspas, errada. Que o jogo precisa ser mais claro com o jogador, em relação às mecânicas, por exemplo. Abre aspas. Um RPG não se faz desta maneira. Fecha aspas. Isso foi dito muitas vezes. A verdade é que esse jogo não pega na sua mão e te carrega até o fim. Explicando cada mecânica, explicando cada coisinha e dizendo, é assim que você tem que fazer. Não. Ele te dá uma leve ideia do que fazer inicialmente. Mas depois é com você descobrir o restante. Olha, honestamente, parte da dificuldade desse jogo é isso. Descobrir o que fazer ou como usar a interface, o inventário e as mecânicas do jogo. Por um lado eu achei isso sensacional. Mas por outro lado eu acho que é ultra, mega frustrante. Quando eu ponho na balança, eu acho que um meio termo seria perfeito. Um meio termo entre os jogos tradicionais, que te ensinam tudo e falam agora que você aprendeu o jogo. E o que a From Software faz? Que é ensinar o mínimo possível e falar se vira aí. Um meio termo entre esses dois seria perfeito. Eu dou um exemplo. Existem vários. Eu vou dar um exemplo. A pedra colorida, ou a pedra arco-íris. Você que está ouvindo essa análise e você joga Eldar Ring, você sabia que se você pegar essa pedra colorida, essa pedra arco-íris, e você chegar perto de um precipício, de uma plataforma, de algum lugar alto, e você está na dúvida, será que eu posso descer? Será que se eu pular eu vou me machucar, vou correr? Ou será que dá para pular aqui? Você sabia que se você pegar essa pedra e jogar, e ela cair no fundo, e ela não quebrar, significa que você pode pular? Se ela grudar na parede, vamos supor que vocês estão no precipício e tem uma pedrinha ali embaixo. Vocês jogam essa pedra colorida e a pedra gruda na parede do precipício. Ela está descendo e gruda. Isso significa que você pode cair e você vai continuar vivo, mas você vai perder um pouco de HP. Então o ideal é você cair com o seu HP cheio. Vocês sabiam que essa pedra de arco-íris, dentre algumas funções, ela serve para isso? Não sabia? Então eu também não sabia. Eu precisei que um jogador me dissesse isso. Aliás, a maior parte do jogo foi exatamente isso aí. Eu não sabia o que fazer, veio outra pessoa e me disse, é isso que tem que fazer. Está vendo esse negócio? Esse negócio que funciona dessa maneira. Ora, você não está usando essa mecânica direito. Essa mecânica pode ser usada desta outra forma aqui. Ah, ok. Basicamente o jogo inteiro foi isso. Ah, mas você está pondo isso no ponto positivo? Então, é como eu disse. Eu acho que o ideal seria um equilíbrio entre o que a From Software faz e todas as outras empresas fazem. Um ponto de equilíbrio seria o meio. Mas por que eu estou botando isso como ponto positivo? Porque tudo que eu vou dizer para vocês aqui, nessa análise, com algumas exceções, podem tanto ser pontos positivos como podem ser pontos negativos. Nesse caso, a experiência, eu estou colocando como ponto positivo, mas eu poderia colocar muito bem como ponto negativo. Eu poderia dizer que é um erro de design de jogo. A capacidade de criar cenários incríveis, jamais vistos, inimagináveis, perigosos, tristes, sinistros, belos. Essa ambientação junto à trilha sonora é o ponto alto do jogo. Eu vou falar da trilha um pouquinho mais para frente. Mas eu tive um prazer muito grande, enquanto eu jogava Elden Ring, de encontrar cenários assim que eu parava e ficava. Puxa vida, que lugar criativo é esse? Quando você tenta tirar algumas fotos para... Enfim, no meu caso, eu jogo no PC, então eu tiraria algumas screenshots para postar no Steam. Eu percebi que depois de tirar screenshots, a magia perdia um pouco da força. Esse jogo, ele funciona melhor, e vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo se vocês jogarem. Ver screenshots dele não é a mesma coisa. Não é como Cyberpunk 2077. Não é como, talvez, Assassin's Creed, que tem várias... Assassin's Creed tem várias... Existem várias opções, várias maneiras de tirar foto, vários tipos de filtros e uma série de coisinhas. O próprio Tomb Raider, o Shadow of Tomb Raider, é muito bom, a parte de tirar fotos. Esse jogo não impressiona tanto nesse quesito. Mas quando você está lá dentro de Elden Ring, nas terras intermédias, e você vê os locais, é bem impressionante. A ambientação é muito maravilhosa. NPCs. São super criativos, também, diferentes. São parte importante da progressão da história e na orientação do que fazer em seguida. Eles são fundamentais na experiência, mesmo tendo poucos diálogos e pouca participação na experiência final. Eu encontrei alguns NPCs no jogo, e eles eram, mais uma vez, tudo nesse jogo. Olha, falar que esse jogo é criativo, que esse jogo é diferente, deixa eu ver no molhado, é ser óbvio. Eu encontrei alguns NPCs enquanto eu jogava, e eu posso dizer, eu posso dizer calmamente, tranquilamente, que foi difícil encontrar NPCs sem graça, ou sem nada para acrescentar na história. Difícil, difícil dizer isso. Ainda mais pela maneira, a forma como os desenvolvedores fizeram o design desse jogo. A maneira como eles contam a história é bem particular, ela não é muito clara, ela é um pouco confusa. Então, você tem que prestar muita atenção no que os NPCs dizem a vocês, até porque eles não falam um papo furado. Nada do que os NPCs digam é descartável. Se você não tem uma boa memória, a minha memória é meio zoada para algumas coisas. Eu tenho uma memória maravilhosa, mas ela é meio zoada para algumas coisas. E eu não sabia disso quando eu comecei a jogar, porque se eu soubesse, eu tenho um bloquinho de notas que eu estou, inclusive, olhando para ele aqui. Eu teria deixado esse bloquinho de notas do meu lado e anotaria, basicamente, tudo nesse jogo. Para que eu não me perdesse. Porque eu falava com algumas pessoas, e eu vou repetir, os NPCs são interessantes, são criativos, são diferentes, mas eles não prenderam a minha atenção em nenhum momento, com raríssimas exceções. Coisa que não aconteceu, por exemplo, em Cyberpunk, em The Witcher 3, até mesmo em Fallout, que faz isso muito mal, muito mais ou menos. Skyrim, Skyrim é fera fazendo isso. Eu posso citar outros Assassin's Creed, posso citar inúmeros jogos, Tomb Raider. Enfim, esse jogo não me pecou essa parte. Então eu conversava com os NPCs, prestava atenção no que eles estavam dizendo, mas eu começava a jogar, e o que o NPC me falou mesmo? Devido ao fato de você não ter um quest log, que seria tipo um diário das quests. Esse jogo não tem diário de quests. Sabe aquela parada de você conversar com alguém e você fica o que mesmo que eu tinha que fazer? Aí você vai lá no diário da sua quest e você fala ah, é verdade, era isso que eu tinha que fazer. Esse jogo não tem isso. Calma, eu não estou falando das quests ainda, estou falando dos NPCs. Mas enfim, eles são absurdamente importantes para o jogo por causa disso. São eles que eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer e se vocês não prestarem atenção ou não conseguirem se lembrar, acabou, amigão. Aí você vai ter que entrar no YouTube, olhar algum detonado ou sair perguntando para o amiguinho o que tem que fazer agora. Que foi basicamente o que eu fiz. Inclusive a pessoa que me ajudou bastante ficou pegando o meu pé do início ao fim do jogo dizendo, pô caramba, você não lembra de nada. Aí eu, pô cara, vai lá, me fala o que é para fazer. Ficamos nesse vai e vem. Mas enfim, NPCs são bastante diferentes, criativos e super importantes para a história. Apesar de ter pouca participação na experiência final. Quando você avalia a experiência final que você teve no jogo você vai ver que os NPCs não tiveram uma grande participação nela. Em termos de quantidade, não de qualidade. HUD. O HUD desse jogo, ele é minimalista, ele é incrivelmente limpo e eu achei isso extremamente positivo. Outro ponto, aliás, de polêmicas e discussões entre desenvolvedores de outras empresas ao redor do mundo é em relação ao Elden Ring. Entre aspas, este HUD está errado. Não é assim que se faz um HUD num jogo. Enfim, eu amei a limpeza da tela. Achei a ideia maravilhosa. Acho, inclusive, que as pessoas deveriam se inspirar no HUD de Elden Ring que é bem minimalista, traz informações ali mais ou menos necessárias. E é isso aí. Eu gostei disso. Inteligência artificial. A inteligência artificial desse jogo é possivelmente a melhor que eu já vi em um game. Obviamente que eu me refiro aqui àquilo que eu vi. Talvez você tenha visto inteligências artificiais melhores até em outros jogos. Mas dos jogos que eu pude, tive o prazer de jogar, essa foi, se não foi a melhor, está entre as melhores. Os adversários, eles se adaptam ao seu esquema de luta e tentam outras coisas. E isso não é incomum, não. Isso é bastante comum. Eu me lembro quando eu estava fechando o jogo, enfrentando o último, eu não sei se eu digo Deus, semideus, não sei exatamente. Mas eu me lembro que eu estava enfrentando esse, enfim, esse semideus em particular. E o camarada que estava jogando comigo, o Shelby, que estava em co-op comigo, teve um determinado momento que ele falou assim, ó, o padrão, segue o padrão, segue o padrão. E o monstro simplesmente mudou o padrão de tal maneira que ele fez um negócio que o próprio Shelby nunca tinha visto. E o Shelby já tinha fechado o jogo antes de mim. E nós estávamos ali na vigésima sétima tentativa. E esse monstro simplesmente fez um negócio totalmente novo. E eu me lembro da surpresa. Foi uma surpresa, assim, positiva, né? Porque eu me lembro do que o Shelby disse. Ele falou, nossa, eu nunca vi ele fazendo isso, caramba. Tipo, ele ficou até, ele achou legal. Então, sim, os adversários vão se adaptar ao seu estilo de batalha e vão mudar. Ah, eles vão mudar, vão fazer algo novo. E você vai ter que aprender esse padrão novo ou estar pronto, né, para uma mudança na estratégia do adversário e para poder vencê-lo. Quando você pensar num jogo com a inteligência artificial bem feita, pode apostar que o Elden Ring está entre eles. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.